Olá! As letras de câmbio são títulos de renda fixa emitidos pelas financeiras. Elas não têm nada a ver com a cotação de moedas estrangeiras. Nada disso, embora o nome possa sugerir. Na prática, as LCs são como CDBs, só que eles são emitidos por bancos e elas por financeiras. Quem compra uma LC está emprestando dinheiro para uma instituição que promete devolver o valor num prazo futuro com juros. Esses rendimentos podem ser combinados no ato da emissão, o que seria um investimento pré-fixado. Tem também as LCs que pagam a inflação mais uma parte pré-determinada. Mas a maioria das LCs são pós-fixadas, ou seja, o combinado é que elas rendam um percentual do CDI, embora o valor certinho a gente vai saber depois. A taxa DI, ou simplesmente CDI, é a taxa de juros que os bancos pagam quando pegam empréstimos uns dos outros e segue de perto a Selic. Geralmente as LCs rendem um pouco acima dos CDBs. E como eles, elas contam com o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de seguro contra calotes. Há letras de câmbio de curto, médio e longo prazos e elas não podem ser resgatadas antes do vencimento. Se o investidor não puder esperar, ele tem que vender os ativos no mercado secundário. Quanto à tributação, ela segue a tabela regressiva do Imposto de Renda, ou seja, os rendimentos são taxados entre 22,5% e 15%, dependendo do prazo do investimento. Abra sua conta na Genial. É grátis.